Música Olá meu povo, estou de volta com o programa na mira, eu quero agradecer sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 Eu também pelo Facebook, daqui a pouco eu mando mais abraços lá no Facebook Mas antes eu quero mandar um abraço, sabe pra quem? Pro povo lá do Petrópolis que me recebeu super bem ontem minha gente, eu fui lá Pessoal da Rua 1, lá do Beco da Raquel, gente de bem, gente que nos abraçou ali, toda a equipe, tá certo? E olha só, vamos falar de coisa séria, daqui a pouco eu mostro mais imagens do que a gente fez ontem lá, tá certo? Um homem foi executado a tiros ontem à noite no bairro de Oricandos, na zona sul da capital A vítima foi perseguida e morta na entrada de um beco da comunidade Segundo a polícia, o crime tem relação com o que? Com o que, baixinho? O que tem relação, o crime? Traga! Olha rapaz, o cardil está até excelente, o nível está excelente aqui, coloca aqui na tela, Dona Mira A chuva da noite desta quinta-feira não tirou a vontade de matar de traficantes do bairro Educandos, na zona sul de Manaus Um jovem conhecido apenas como Piu Piu foi executado por dois homens que percorreram as ruas molhadas da comunidade Os criminosos chegaram por este beco e ao chegar aqui, na rua Inácio Guimarães, se aproximaram aonde a vítima estava, próximo à entrada daquele outro beco ali Foi ali que eles alvejaram o rapaz com diversos tiros Em seguida, fugiram pelo mesmo beco que chegaram E lá em cima, na principal na Avenida Leopoldo Pérez, um carro já esperava pelos suspeitos Foram nove tiros, um deles acertou este carro Os disparos atingiram o homem no rosto, mãos, abdômen e tórax A morte foi instantânea Segundo a polícia, o rapaz era conhecido na área por ser informante de traficantes E vivia na rua aqui mesmo, usando drogas Inclusive foi achado um cachimbo, né, que eles usam pedra, fumam pedra E vivia aqui, usando droga e trabalhando para o tráfico O corpo foi levado ao IML, onde aguarda a liberação de familiares A morte do jovem deve ser apurada pela delegacia especializada em homicídios e sequestros Acabou que era informante de traficantes, trabalhava no meio do crime Pediu ou não pediu para morrer? Pediu para morrer Deus perdoa, Embaixinho, mas a criminalidade... Anota Deus perdoa, mas a criminalidade... Anota Mas cedo ou mais tarde, meu amigo, o capeta vem te buscar Então sai enquanto é tempo, tá certo? Vem para cá comigo, porque olha só Assaltante não identificado Morreu com um tiro no peito, meu primo É... Dentro de um ônibus da linha 356 Pensou que era o único que estava armado Aí, meu amigo Foi embora Tá cinco palmos debaixo da terra agora Parecia de ser besta Coloca na tela, Duna Mira Exatamente, esse indivíduo tentou assaltar um ônibus, o transporte coletivo de Manaus, o ônibus da linha 356 lá na Zona Norte Ainda chegou aí a aterrorizar os passageiros, a ameaçar os passageiros dentro da linha de ônibus para roubar aí os pertences dessas pessoas Mas foi uma tentativa de assalto frustrada Ele foi atingido com um tiro disparado por arma de fogo Você vê aí nesse momento imagens de um vídeo que inclusive circula nas redes sociais Que mostra esse criminoso morto aí deitado no chão com a arma de fogo em cima do corpo dele Em cima do peito Então tá aí uma tentativa de assalto frustrada na Zona Norte de Manaus Dentro de um coletivo da linha 356 na Zona Norte da nossa capital Eu volto com você no estúdio Obrigado, Mariana Rocha Agora nós vamos abrir o vídeo com o Sobe Som Enche a tela, Gisele Libera o som aí do vídeo pra mim, por favor Para você ter a noção, para você ter a noção do momento de terror em que os passageiros ficaram com esses camaradas Eram três Eram três Um já bateu aí já Um já bateu a terra Tá aqui Já abraçou o capeta Dizendo o leão que a sede palmas bateu a terra Ele conta a sede Agora você percebe a fala da pessoa A fala de uma das vítimas do assalto Né, coloca, enche a tela, Gisele Libera mais uma vez pra gente ouvir Como é que tá a voz da vítima do assalto Pra você ver como tá desesperada Enche a tela aí Coloca, libera o som Era três suspeitos Na parada do shopping O Zé Fio Só tinha eles três pra subir Eles subiram Anunciaram o assalto O reagiu O polícia reagiu E matou esse daí Os doideceram Se eu não me engano Ela tá dizendo que a polícia reagiu Eles anunciaram o assalto Eram três suspeitos Que subiram, entraram, fizeram assalto Né, e só testei muito a dizer Porque a polícia reagiu Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa pra você Se a polícia reagiu E se a menina tá narrando É porque ela ficou viva durante o assalto É melhor um bandido deitado Do que uma vítima Mas tem gente, Leão Tem gente que ainda vai proteger o bandido Vai dizer que não é essa a alternativa Não é isso que tem que fazer É um ser humano Faz o seguinte Recolhe toda a bandidagem E leva pra casa desse povo Que protege bandido Faz isso Pelo amor de Deus, gente Olha o desespero da mulher Narrando o fato Olha o desespero Mais uma vez Coloca aí Era três suspeitos Na parada do shopping Só tinha eles três pra subir Eles subiram Anunciaram o assalto O reagiu O polícia reagiu E matou esse daí Os dois desceram Eram três suspeitos Só tinham eles pra subir Na parada do shopping Eles subiram E fizeram ali o assalto Recolheram todos os pertences do pessoal Dois camaradas fugiram O outro tentou atirar contra a polícia A polícia respondeu Segundo a testemunha A polícia reagiu E colocou o camarada pra deitar cedo Talvez ele estivesse com sono Isso aconteceu no ônibus Da linha 356 Linha 356 Que faz linha lá pra zona norte Da capital E é onde é um dos pontos Que mais tem assalto A transporte público Nós fizemos uma matéria No 560 Eu entrei no transporte público Junto com o Júnior Freitas Nós gravamos Ouvimos a população Falando sobre as condições Do ônibus E também Sobre a condição de segurança Na verdade a falta dela Não a existência da segurança Mas a falta dela No transporte público E ainda tem gente Que taca o pau na polícia Que quer proteger bandido Meu amigo Se for você nesse momento de desespero Se for você o assaltado Você vai entender O que a população está passando Acontece que você não quer entender E quer colocar aquilo Que está dentro de você Pra fora Falando besteira Papagaiada Vem pra cá comigo Vou pra cá Vou chamar aqui no leão E olha só minha gente Local de trabalho Onde simplesmente você está ali Pra fazer Colegas de trabalho Como diz o meu diretor O plus é amizade Às vezes você tem o plus Às vezes você se torna amigo Das pessoas Mas olha o que aconteceu Dessa vez Um homem foi assassinado Pelo próprio colega de trabalho Apauladas Pelo amor Apauladas Quem conta essa história aqui É o Tassísio Laime Na tela do Namira Laércio trabalhava em uma empresa De reciclagem com a vítima Geumires da Rocha De 51 anos O suspeito confessou o crime E disse que a motivação Foi o medo de que Geumires O entregasse para o chefe Ele conta que começou a ameaçá-la Dizendo que iria matá-la E em função disso Ele se aproveitou No momento em que a vítima Estava deitada Ele pegou um pedaço de pau Que eles chamam de pilão Lá no local de trabalho E desferiu golpes Na região da cabeça da vítima Que inclusive Abriu a cabeça da vítima E levou ele a óbito Depois de cometer o crime Laércio ligou para o chefe Que o aconselhou Que ele se apresentasse Aqui na delegacia Laércio ignorou o conselho E foi para casa Que fica no bairro do Armando Mendes Onde foi preso em flagrante Por volta das 3 horas da madrugada Agora Laércio vai passar Por audiência de custódia E eu espero Que ele não seja solto Eu espero que não seja solto É por isso que eu converso com o baixinho Converso com o Leão Converso com o Walter Vai que eles queiram me matar aí Não sei Acontece de tudo Fazer raiva para o cara Não sei não Agora olha a cara do camarada O que o cara não faz Para não perder o emprego Com medo de ser dedurado Aí ele pega E taca a paulada Na cabeça do camarada Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não dá De verdade não dá Matar companheiro de trabalho Por conta de conversa Não dá não Daqui a pouco eu mando um abraço Para o povo do Facebook Tá certo? O homem foi preso Denunciado por abusar sexualmente Da própria enteada Uma menina de 12 anos E os abusos baixiam Começaram quando ela tinha Metade dos 12 6 aninhos O vagabundo vinha abusando dela Desde os 6 anos de idade Não pois é meu diretor Eu falei enteada Não se preocupe não Que eu não falei filha não Apesar de que Ele tinha que olhar para ela Como filha Ele fazia outra coisa Vagabundo miserável Coloca aqui na tela do Namira A ordem judicial foi cumprida ontem No mesmo local Onde os abusos aconteciam A casa da família Fica no bairro Colônia Terra Nova Zona Norte de Manaus O crime já havia sido Denunciado à polícia A mãe da criança No entanto Não acreditou na própria filha As investigações Em torno do caso Só tiveram início Quando a vítima Denunciou o padrasto Para a avó Que procurou Uma unidade policial Para formalizar a denúncia Segundo a polícia A adolescente Vinha sendo abusada Há mais de 5 anos Quando era uma criança De apenas 6 anos de idade Então ela passou A conviver com a avó materna Justamente por causa Desses primeiros abusos Ocorridos ainda Na primeira infância Contudo No final do ano passado A mãe manifestou O interesse De novamente Ter a companhia da filha E ela viveu Novamente um período Com a mãe Retornou para a convivência Da mãe No final do ano passado Então os abusos Retornaram Com o rosto coberto E pressionado Pela imprensa Sobre o porquê De ter praticado o crime O suspeito murmurou Deus é mais Só isso O homem de 48 anos Foi indiciado Por estupro de vulnerável As investigações Seguem para saber Se houve participação Da mãe e da criança Na omissão do crime O caboclo está falando Deus é mais baixinho Deus é mais Deus é justiça Meu parceiro Deus é justiça Sabe o que vai acontecer Com você Quando você chegar No presídio Sabe o que vai acontecer Com você Quando você chegar No presídio Vai virar neném É Vai virar neném Vai virar noivinha Já brincou Já de quadrilha Sabe o que tem A noiva e o noivo Pois é Você vai ser a noiva Chegar linda Abalando É Vai chegar linda Abalando É isso Deus é mais Deus é justiça Queridão Sabe o que tinha que acontecer Com o estuprador Com o abusador Meu amigo Cometeu o crime Deu lá na conjunção Tarnal Que é o camarada Que cometia o crime Sim Acabou Acabou com a história Do camarada Era isso Que tinha que acontecer Infelizmente Não acontece O camarada Nem é punido E daqui a pouco É soco também Sem vergonha Olha só Em beija-me constant A polícia recebeu Uma denúncia Né E uma foto Mostrando Que um cidadão Estava em posse De uma arma de fogo Você vai saber Por que ele estava Com essa arma E também O desfecho Dessa história Daqui a pouquinho Na tela Do Namira Não sai daí Coloca B Coloca B 10-7-11-22 Decai 8-300 E aí E aí Legenda Adriana Zanotto